Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou passando aqui, antes do vídeo começar, para convidar você a ir conhecer o meu canal e se inscrever. O nome do meu canal é Sexta13. Lá eu conto para vocês sobre casos criminais, reais, mitos, lendas, teoria da conspiração e de tudo que envolve mistério. Então assim que finalizar este vídeo, vai até lá o meu canal conhecer, o link vai estar aqui na descrição. Encontro vocês logo mais. Tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Depois do nosso recado aqui do nosso parceiro, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve aqui, depois se inscreve lá também. E se você gosta de casos criminais, teorias da conspiração, mistérios, entre outros, a gente posta vídeo toda quarta e toda sexta-feira. O vídeo de hoje foi uma sugestão de uma inscrita nossa chamada Maria, então muito obrigada Maria. E se você, assim como ela, tem alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários ou então mandar lá no nosso Instagram. Aproveita e segue a gente por lá também. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Jean Charles de Menezes Ele nasceu dia 7 de janeiro de 1978, na cidade de Gonzaga, em Minas Gerais. Gonzaga é uma área rural que é próxima a Belo Horizonte, então desde pequeno ele foi bem ligado a questões rurais. Ele morava numa fazenda, então ele sempre estava envolvido nisso. Durante a adolescência, mais precisamente aos 14 anos, ele foi morar em São Paulo junto com um tio, onde ele seguiu seus estudos, né, melhorou ali seus estudos, já que era cidade grande. E lá em São Paulo ele descobriu o seu amor pela eletrônica, então ele focou os estudos nessa parte de eletrônica mesmo. Segundo a sua mãe, ele sempre gostou de consertar as coisas, ele via alguma coisa quebrada, ela deu uma entrevista falando que ele via um rádio quebrado, Então ele logo criança, ele foi lá, mexeu, 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 até que ele arrumou. E mesmo sem entender nada, né, sem saber nada, sem fazer curso nem nada, ele já gostava de fuçar as coisas e mexer com esse tipo de coisa. Aos 19 anos, ele se formou como técnico de eletrônica pela Escola Estadual São Sebastião. Aos 24 anos, em 2002, o Jean foi morar no Reino Unido. Ele entrou com um visto estudantil até então, e lá ele se manteve trabalhando como eletricista, fazia bicos, né, na verdade. Inclusive, ele ajudou alguns primos a entrar no país. No filme que fala sobre esse caso, mostra que também ele ganhava um dinheiro extra ajudando brasileiros que iam morar no Reino Unido com documentos falsos, pelo menos até eles se fixarem no país. Gente, minha mão tá vermelha aqui por causa do meu cabelo, tá? Ignorem. O Jean morava com duas primas em um conjunto de apartamentos no bairro Tulsi Hill. Nesse mesmo local morava Hussein Osman. O Hussein, na verdade, ele era etíope, ele era um terrorista e estava envolvido em uma série de atentados que estavam acontecendo em Londres naquela época. Ele teria participado, mais precisamente, numa tentativa de bombas que teria acontecido em alguns transportes públicos do local. O Jean, ele sempre deixou muito claro pra sua mãe que não precisava se preocupar com ele, já que ele estava num local que era extremamente seguro, que a polícia era muito bem estruturada, enfim. Pra gente entender primeiro o que aconteceu e por que aconteceu, a gente tem que começar pelo antes do ocorrido. Em 7 de julho de 2005, aconteceram uma série de atentados terroristas em Londres por homens-bomba. Vários locais foram explodidos, como metrôs e ônibus, principalmente. E mais de 50 pessoas morreram por conta desses atentados. Além disso, mais de 700 pessoas ficaram feridas. Então, realmente, estava, assim, o caos lá na cidade, vocês podem imaginar. Porém, nem todos os terroristas acabaram morrendo nesses ataques. Isso porque, no dia 21 de julho, tentaram, novamente, essas explosões em um ônibus e no metrô. Porém, as mochilas que estavam com as bombas, elas não foram ativadas. E nada aconteceu. Mas, foi tudo pego em câmera. Ou seja, foram quatro terroristas que tentaram explodir lá as suas mochilas. E, como nada aconteceu, eles estavam à solta. Muita gente, na época, tinha medo de pegar metrô, de pegar ônibus. A prima do Jean, inclusive, ela deu uma entrevista falando que ela sempre falava pra ele não ir de metrô, não ir de metrô, tentar de alguma forma. Mas, ele sempre achava que não ia acontecer nada, que estava tudo bem, enfim. Em uma das malas que foram encontradas, que não explodiu a bomba, a polícia encontrou um cartão onde tinha uma matrícula e um nome. Essa matrícula era de uma academia que ficava no bairro Tulsi Hill. E, estava no nome de Hussein Osman. Eles descobriram, então, onde o Hussein morava, descobriram a idade dele, sabiam que ele tinha 27 anos, que era, na verdade, a mesma idade do Jean. E que ele morava no mesmo prédio, no mesmo conjunto de apartamentos que o Jean morava. Onde eles vigiavam todo mundo que entrava e saía lá nos prédios. Porém, eles não tinham uma imagem clara de quem eles estavam procurando. Eles também deveriam registrar, nessas gravações, quem entrava e quem saía dos apartamentos. E deveriam procurar por alguém que batesse com as pistas que eles tinham, né? Na verdade, as poucas pistas que eles tinham. Eles tinham uma imagem lá que não era muito boa, como eu disse, era imagem de câmera. Sabiam que o Hussein era de origem etíope e tinha 27 anos. Era só isso que eles tinham. No dia seguinte a essa tentativa de atentado, quando a polícia já estava lá à espreita, né? O Jean recebeu uma ligação de um trabalho para ele realizar. Esse trabalho ele ia fazer em Kilburn, então ele precisava pegar um metrô e um ônibus para chegar lá. Ele estava indo para esse local onde ele ia consertar um alarme quebrado numa casa. Quando ele saiu, os agentes que estavam lá na rua já estavam ali todos preparados, vigiando e seguindo ele a todos os passos que ele deu. Eles começaram a seguir o Jean no momento que ele saiu do apartamento, até ele chegar na estação Stockwell. Por conta dos atentados, o Jean chegou a ligar para um amigo onde ele disse que se atrasaria porque estava um congestionamento absurdo. Naquele dia o Jean estava usando uma calça jeans, uma jaqueta, tênis e boné. Para os policiais isso era mais que suspeito, porque no dia parece que não estava muito frio, então era de se esperar que a pessoa não usasse uma jaqueta. E como ele estava com uma jaqueta, eles acharam que ele já estava escondendo bombas, enfim. E nessa época, por conta dos atentados, a polícia tinha pedido para as pessoas evitassem o uso de mochilas em metrôs, mas como ele estava trabalhando, ele não tinha outra opção, ele tinha que trabalhar. E eles achavam que essa jaqueta ele estava usando, na verdade, para esconder as bombas. E aí as coisas começam a ficar mais inconclusivas ainda, esse caso é bem doido, tá? Já vou avisar. De acordo com a polícia londrina, lá no metrô eles teriam ido conversar com o Jean, onde eles iriam interrogá-lo, e para saber se se tratava de um terrorista ou não. Com isso foi dito que o Jean saiu correndo, que ele teria até pulado a catraca, e que ele tinha até ido para cima de um dos policiais. Além disso, foi dito também que semanas antes o Jean teria sido alvo de uma gangue de skinheads, e ele já teria sofrido ali um preconceito, e por isso ele estava com medo, e ele achou que essas policiais da Paisana, na verdade, poderiam ser alguma gangue, e ele saiu correndo por conta disso. Outros policiais disseram que ele estava escondendo alguma coisa, e por isso que ele saiu correndo. Porém, de acordo com todas as evidências e testemunhas, o Jean em nenhum momento ocorreu, nem tentou ir para cima de ninguém. Tampouco algum policial tenha ido falar com ele. Ninguém foi falar com ele, na verdade. Durante todo o tempo que o Jean chegou no metrô, ele andava calmamente, ele pegou um jornal gratuito, ele estava lendo, passou o cartão lá na catraca, o bilhete, e entrou como se realmente nada tivesse acontecido, era só um homem indo trabalhar. Foi dito que quem começou a vigiar o Jean eram os agentes, né, que estavam lá vigiando já o bairro, e na verdade, esses agentes, eles são conhecidos por trabalharem desarmados. Eles não usam armas e não usam uniforme, né? Inclusive, eles não tinham a menor suspeita de que o Jean era o terrorista. Mas, como eles tinham que passar toda a informação de quem entrava e quem saía, eles passaram, né, eles gravaram o Jean saindo, passaram para os policiais, que já suspeitaram ali, e já foi o suficiente para eles fazerem o que eles fizeram. Inclusive, esses agentes, eles tinham a ordem para detê-lo, mas em nenhum momento foi feito. Eles gravaram o trajeto do Jean, que durou, assim, cerca de 30 minutos, mandaram lá para a central da análise verificar se se tratava do suspeito ou não. Nesse trajeto de 30 minutos, ficou gravado o momento que ele saía do apartamento, ia até o ponto de ônibus. Ele chegou a subir em um ônibus que levaria ele para a estação de Brixton. Porém, essa estação estava fechada, então, rapidamente, ele desceu do ônibus. Com isso, os agentes passaram informação para a polícia, e aí já foi mais do que o suficiente para eles considerarem um ato suspeito. Só disso, dele entrar e descer do ônibus, foi o suficiente para a polícia achar que, na verdade, ele estava fazendo isso para despistar alguém, porque ele teria percebido que estava ali sendo vigiado. Mas, na verdade, ele desceu e ele pegou o outro ônibus que levou até a estação de Stockwell. Segundo relatos de testemunhas e as gravações feitas no local, o Jean entrou no vagão, sentou num assento que era próximo à porta. Nisso, um agente sentou do lado dele. Esse agente, ele tinha o codinome de Hotel 3. Nesse mesmo momento, um outro agente ficou segurando a porta do vagão, onde alguns policiais entraram sem o uniforme, mas armados. Esses policiais, eles usavam o codinome de CO19. Era dessa forma que eles usavam, era esse código que eles usavam para se comunicar entre si. Nesse momento, alguém teria gritado ou falado alguma coisa do tipo É esse homem ou é ele? E, então, os homens imobilizaram o Jean nesse momento. Nessa hora, foi disparado 11 tiros. Esses 11 tiros foi a queima-roupa, sendo 7 diretamente na cabeça do Jean, 1 no ombro e 3 não teria pego nele. Então, como eu disse, os policiais, eles alegaram que teria dado uma voz de prisão e que o Jean teria reagido, teria corrido, teria ido para cima deles e, por conta disso, eles foram obrigados a atirar. Eles chegaram a falar que eles teriam atirado em legítima defesa, já que eles não sabiam se ele estava portando bombas ou não. Depois de 90 minutos do ocorrido, houve um anúncio do Ian Blair. O Ian era chefe da Scott Lanyard, que é, na verdade, o quartel-general de Londres. Ele tentou impedir, na verdade, que a Comissão Independente de Investigações de Queixas contra a Polícia fizesse alguma investigação sobre esse caso, alegando que atrapalharia o processo dos policiais de acordo com os terroristas que ainda estavam soltos. Porém, ele teve sua proposta rejeitada. As investigações, então, começaram a serem feitas. Inclusive, a polícia disse que as câmeras da estação Stockwell não chegou a gravar os últimos momentos ali onde o Ian teria chego no local, onde ele teria corrido, que as câmeras tinham dado problema e não tinham gravado. Porém, essa informação foi desmentida pelos próprios responsáveis das câmeras e foi tudo realmente gravado e provado que o Ian em nenhum momento correu ou foi para cima de alguém. Ele realmente entrou normalmente, passou o bilhete e foi... Pegou o seu jornal e foi lendo até o vagão. Depois de 30 horas do ocorrido, os policiais alegaram realmente que havia sido um erro. Eles falaram que tinha matado um inocente. Foi visto na documentação do Ian que ele era brasileiro, que ele era eletricista. A única coisa que a polícia inglesa fez foi um pedido de desculpas. Eles disseram que realmente mataram por engano, porém, já tinha acontecido que o que eles poderiam fazer era dar um valor de cerca de 15 mil libras para o velório do Ian. A família, obviamente, rejeitou o pedido. Inclusive, a prima dele, que morava lá em Londres, ela deu uma entrevista onde ela disse que ele foi morto por responsabilidade do Estado, já que se tratava de uma coisa que era para a segurança das pessoas, dos moradores, e aconteceu o que aconteceu. Inclusive, uma campanha foi feita chamada Justiça for Jean, onde foi dito que o Jean, na verdade, ele não foi o único que foi morto por conta desses policiais. Segundo a coordenadora da campanha, mais de 30 casos desse tipo já teriam acontecido no país e que se ninguém fosse culpabilizado, mais pessoas inocentes morreriam. Inclusive, desses 30 casos, ninguém levou a culpa, ninguém foi considerado culpado. Além disso, o que ficou em alta também foi o preconceito que algumas pessoas da Inglaterra têm com brasileiros ou pessoas que realmente são de fora. Uma vez que esse descaso, muito provavelmente, não aconteceria se fosse um cidadão inglês. Inclusive, enquanto eu estava pesquisando sobre esse caso, eu até vi um comentário de uma pessoa que falou e se fosse o contrário? E se fosse uma pessoa inglesa morando aqui no Brasil? E se ela fosse morta por um policial, confundido por um criminoso? Será que as coisas realmente ficariam da mesma forma? Será que eles se importariam mais do que se importaram com a vida do Jean? Um primo do Jean, chamado Alex, ele deu várias entrevistas falando sobre o assunto. Ele morava lá em Londres também, inclusive estudou com o Jean, era da mesma turma de amigos. Ele disse que quando ocorreram os atentados, eles continuaram vivendo normalmente porque eles tinham que trabalhar. E sempre frisando que o Jean acreditava na polícia londrina, então eles achavam que realmente nada aconteceria. Ele disse também que depois do ocorrido, meio que parecia que os policiais estavam constrangidos, a família sempre perguntava as coisas, eles faziam um papel meio que inverso quando eles tentavam interrogar a família, a família que interrogava os policiais, e eles não tinham respostas, na verdade eles não tinham autorização para falar nada sobre o caso. Uma coisa que o Alex falou também é que ele chegou a ver o corpo do Jean lá no necrotério, e ele percebeu que seria impossível essa aversão da polícia de que o Jean teria ido para cima deles, já que ele viu o local dos tiros e que na verdade os tiros pareciam que aconteceram enquanto o Jean estava de costas, e não de frente, como todo mundo alegou. Ele voltou para o Brasil depois do ocorrido, o Jean inclusive foi enterrado lá em Gonzaga, onde ele morava, e quando ele foi voltar para Londres, não liberaram o visto dele, e inclusive informaram que ele não tinha mais nada para fazer o local, e aí por conta disso não liberaram. Além disso, o Alex também disse que depois de pago a indenização, a polícia de Londres descobriu que o Jean morava lá ilegalmente, e que eles inclusive tentaram retirar o valor da indenização que eles já tinham pago. Ele explicou que o Jean, ele morava lá há cerca de dois anos, ele na verdade tinha ido para a Irlanda, e da Irlanda ele fez lá um caminho que chegava até a Londres sem precisar passar pelas vistorias severas. Como eu disse, eu não entendo nada disso, então se eu estiver errada, já deixa aqui nos comentários explicando como é que funciona esse processo aí, porque não sei. Apesar de todas as evidências, todas as testemunhas, nada aconteceu com os policiais. Nenhum responsável foi individualizado, os policiais não foram processados. Isso porque, segundo o Ministério Público Britânico, não tinham provas o suficiente que incriminassem os policiais. O governo brasileiro, na época, fez uma nota falando sobre o assunto, lamentando principalmente essa decisão do Ministério Público Britânico de não punir os verdadeiros culpados pelo crime. Na época do ocorrido, também houve uma repercussão bem negativa contra o Jean lá em Londres. Essa repercussão vinha principalmente da mídia britânica, dos sites, de blogs, de jornais, enfim. A mídia forçava que, na verdade, o Jean estava sendo mais falado que as outras 50 vítimas que tinham morrido no atentado. Aconteceram também vários comentários xenofóbicos e preconceituosos, até racistas, onde associavam o Jean com esses atentados, dizendo que entendiam por que estavam acontecendo esses atentados no local, e até associando o fato do Jean ser um imigrante ilegal com esses atentados que ocorreram em Londres. Até no Equipédia, inclusive, foi mexido para colocar o Jean como culpado de toda essa história. Depois, inclusive, foi provado que muitos desses comentários tinham vindo de computadores usados pelo governo britânico. Mas ninguém, novamente, foi culpado pelo caso, nem nada do tipo. Muitas pessoas se indignaram pela morte do Jean, obviamente. Não só no Brasil, como no mundo todo. Lá em Londres, mais precisamente, no local do crime, lá na estação de Stockwell, foi criado um memorial no nome de Jean Charles por artistas locais, logo na entrada do local. Além disso, o músico Roger Waters, vocalista da banda Pink Floyd, em uma das suas turnês, ele mudou o nome da música a Now the Brick on the Wall, onde ele chamou de The Ballad of Jean Charles de Menezes. Ele disse também que essa música e o show eram dedicados a todas as vítimas de atentados terroristas que acabaram morrendo por conta disso e que são esquecidas pelas autoridades. Em 2009, foi feito um filme sobre o caso, chamado Jean Charles, onde quem fez o papel do Jean foi o Salton Mello. Inclusive, o filme foi feito com pessoas que conviveram e conviviam com o Jean lá em Londres. Eram realmente pessoas que não eram atores, eram família, eram os amigos. Todos eles foram chamados para participar do filme. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Tentei trazer o mais completo que eu pude. Provavelmente, esses vídeos agora vão ser um pouquinho maiores, porque eu estou com casos bem grandes, eu estou tentando resumir o máximo, mas até 20 minutos eu sei que rola. Talvez um pouquinho mais. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, aproveita e se inscreve, curte esse vídeo, comenta. Segue a gente também nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde a gente está postando mais coisas. Segue os nossos parceiros que estão aqui na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau. Tchau.